Gente, faz essa brincadeira e ele tem tudo isso daqui. E se eu errar, vai começar tudo de novo em cima. Um feio, um feio. Você vai precisar dele. Uma folha e uma fita. Se você tiver impressora, pede para imprimir. Se você não tiver impressora, pegue uma folha de caderno. Pede uma ajuda de papai. Pede a sua pequena espelhinha e a mão. Se o papai não puder ajuda, e aí você faz assim, ó. Pega uma planta, puxa pra fazer qualquer coisa. Até se tiver preto, se é alguma coisa. Então, gente, é uma planta, atrapalhada, atrapalhada. Bora começar? Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.